Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Marshall Game Play rapaziada. Então, se você está curtindo aí o nosso modo carreira com a Inter Nacionale, tanto quanto eu, cara, eu estou curtindo muito gravar com a Inter, jogam pra caramba, Icard, Periscite, os caras jogam demais, estou curtindo pra caramba. E se você, assim como eu, também está curtindo, destrói aí esse botão do like, rebenta ele na porrada aí, destrói bonito o botãozinho do like aí, compartilha o vídeo com todos os seus amigos. Se você não é inscrito, meu amigo, pare de perder tempo e já se inscreva no canal, beleza? Se quiser trocar ideia comigo também, está tudo aí, ó, desce ali na descrição, Instagram, Facebook, Twitter, a página do Facebook também. Quando a página ficar top dos tops dos tops, quem sabe a gente comece a fazer umas lives lá por lá, por lá também, né? Lá por lá não, né? Por lá também. Então, beleza. Já me segue lá também pra gente trocar ideia. Então, taca a intro aí e bora pro episódio. Magavilha, rapaziada, depois da introzinha rolada aí, hoje a gente tem aqui, ó, Série A Team contra o Atalanta, molecada. Vai ser um jogo aí muito bom pra gente aí. Vamos tentar sair com o resultado positivo. Eu vou jogar de branco com o uniforme número 2, o Atalanta com o uniforme número 1. A escalação vocês já conhecem. Ah, deixa eu falar pra vocês. Com relação à formação e tudo mais, que eu pedi alguns vídeos atrás, eu ainda não fiz porque eu tô adiantando os vídeos, como eu falei pra vocês aí. A gente vai trocar o PC aqui, então eu tô adiantando o máximo de vídeo possível, já que a gente não tá na janela de transferência. Assim que a gente voltar a gravar já no PC novo, eu vou pegar todos os comentários de vocês ali, vou analisar e vamos ver pra gente mudar a formação e ter duas formações aí, beleza? Tranquilo? Então beleza, vamos lá pra partida. Pancadas de chuva, 5 minutos, lendário, cara ruim, bora! Olha aí o mosaico do Atalanta aí, rapaziada, coisa linda de se ver. Então vamos cortar aqui, o tempo tá chuvoso. 0x0, rola a bola, início do primeiro tempo. Vai, molecada, a jogada vem saída, cruzou a área! Nossa, que golaço, velho! Que golaço que eu levei aqui, mano! Caramba, mano, olha aí! Errei o bote pro Miranda, olha, cara, esse foi um cruzamento, foi um passe! Olha, colocou na cabeça do atacante, que isso, que golaço! Que golaço! Não sei nem a pronúncia do nome do cara. Olha a bola na linha de fundo, quem é que chega? Isso, boa, boa, boa! Vamos, Balder! Olha aí o Naingolã, bolão, Brozovich! Isso, Perisic! Que bolão pro Perisic! Vai que você tem dois aqui, ó! Isso! Aê, garoto! A bola não entra, meus amigos! A bola literalmente não entra! Não entra! Como que essa bola não entrou? É capricho, é capricho do destino, só pode! Olha lá, vamos mandar essa bola na área, olha o cruzamento! Afasta de lá, zaga! Olha o Brozovich com Naingolã, Icardi, bolão! Vai, 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 vai Naingolã, vai Naingolã! Bate pro gol, mormão! Ah, goleirão! Sana na fama! Vamos, Rogílio, vamos! Vamos lá! Olha a defesa desse goleiro, cara! Deixa essa bola entrar, ó! Olha aí! Putz, cara, podia ter falhado no lance aí! Olha a bola, escanteio perigoso! Vamos tentar aqui o Miranda, não! O Miranda subiu, a screener que sobrou! Vai sobrar que o Miranda não sobrou! A bola ainda vai ser da Inter, vamos cruzar essa bola na área! No capricho, olha lá o gol! Nossa Senhora! Eu tava preparado pra gritar o gol aqui na bola do vecino, olha aí! Bola bateu na rede pelo lado de fora, rapaziada! Não é possível que essa bola não entra! É uma falta pro Atalanta aqui, rapaziada! Olha a jogada, a bola na área! Quem é que tira? Ninguém tira, mano! Ninguém tira! Quem é que tira? Não, ninguém tira! Também que deu certo aqui pra gente! Vamos sair rápido no contra-ataque! Olha o Pericídio subindo! Nossa, que passezinho de bosta, hein! Na Engolã! Tentou a jogada com o Icardi! Boa na Engolã! Vai na Engolbito! Vai na Engolbito! Olha o Baldé! Cortou! Trouxe por meio! Nossa, esse goleiro é mito demais, velho! Você tá maluco! Goleiro pega tudo! Olha o cruzamento! Nossa Senhora! Esse goleiro pega tudo, velho! Pega tudo! Pega tudo! Final de primeiro tempo, rapaziada! 1x0 pro Atalanta! Nosso time tá jogando bem pra caramba! O goleirão deles ali fechou a porta do gol! E tá salvando tudo, cara! Tá salvando tudo! Tá pegando todas as bolas! Olha a jogada! Nossa Senhora! Passou por todo mundo! Vamos tentar aqui o contra-atrack rápido aqui! Ó, o Pericídio! Ai, meu irmão! Ai, meu irmão! Olha o Valdé no meio! Vai, Valdé! Vai, Valdé! Isso! Isso! Tem ali o Naingolã! É só marcar! Que contra-ataque maravilhoso! Pericídio e Valdé na Naingolã! Rapaziada! Sai o gol de empate! Olha que jogada! Nossa, mano! O Valdé foi dito demais, cara! Podia bater pro gol, mas viu ali o Naingolã chegando livre, livre pra marcar o gol de empate! Olha aí, molecada! Vem agora aqui o Naingolã! Abriu a bola com o Valdé! Quem passou? Uh, não passou, velho! Era pra não ter pego essa bola, eu não peguei! Ainda bem que tem aqui a cobertura! Valdé! Vai lá que a bola tá viva aqui ainda, mano! Perdeu a chance, não! Isso! Olha aí! Olha a jogada! Mano! A cabeçada do Icardi ali! Vamos fazer a troca aqui, rapaziada! Vamos lá! Vamos fazer aquilo lá! O Naingolã também tá cansado, cara! Mas eu vou colocar ele ali de novo, que tá dando certo! Vamos colocar o João Mário no meio! O Martínez lá no lugar do... Vai pro lado! Oxi! Pericite! Isso! E o Pulisite ali! A gente renova aqui o nosso ataque com o Mito Icardi lá na frente! Maluca! Essa molecada! O time vem chegando perigosamente, tocando! Tira! Nossa, cara! Que isso! Onde que achou esse cara sozinho passando nas costas? Olha lá! Olha lá! Sozinho, mano! Olha aí! Puts! Cara! Porcaria, mano! Vamos tentar! Vamos correr aí! Vamos correr que o time tá jogando bem! Não tem nada perdido ainda! Dá tempo! Vamos que dá tempo! Versálico! Tentou a jogada na Ingolã! Saiu! Olha ali! Tem o Versálico embaixo! A bola é pra ele! Vai, meu irmão! Cruza bonito! Quem é que vai chegar ali? Ah, cara! O Lautaro cabeceou, mas... Pô, cara! Cabeçado do Lautaro saiu no colo do goleiro! Cara! Que droga, mano! Que droga! Era pra conseguir pelo menos sair no contra-toque! Droga, velho! Perdemos aqui! 2x1, cara! Ah! Puta! Sacanagem! 2x1 pro Atalanta, molecada! Que aí tá? Baldé foi o jogador da partida! Quero nem ver o restante aqui! Eu quero ir logo pro próximo jogo! Eu quero a vitória, mano! Eu quero a vitória! Se você não é assim, se você não se cobra... Mano, não tem graça! Não tem graça! Olha lá, velho! Com isso aí, ó! O Torino chegou! O Lazio também chegou! A gente tá em primeiro ali ainda! Mas os caras estão com o jogo a menos, hein? Os caras estão com o jogo a menos! Vamos avançar aí! Vamos, na verdade, vamos pra nossa sessão de treino que já tá disponível! Semaninha de treino CCCAD! Foi bem ruinzinho! Bem ruinzinho, molecada! Molecada, é o seguinte, rapaziada! Olha aí, o Santos está interessado em comprar o nosso jogador Andréa Hanukcha! Hanukcha! Sei lá como é que é a pronúncia! Mas é um zagueiro de 30 anos com 76 de over, não pretendo usá-lo! O valor de mercado do jogador é de 3.750.000 a 5.500.000 e o Santos tá oferecendo aí 5.300.000, rapaziada! Então, eu vou aceitar sem negociar, sem nada! Vamos deixar aí o Andréa Hanukcha decidir aí se ele quer ir ou não! Temos aqui, rapaziada, um pedido do Pulisicic pra ele não ficar no banco no próximo jogo, que ele está se sentindo muito bem! Então, é o seguinte, eu vou atender o pedido dele aí! Vamos fazer com que ele fique feliz aí! Vamos colocá-lo aqui no lugar do Balde! E é o seguinte, rapaziada! O Icardi também se machucou! Ele teve uma lesão na virilha e vai ficar 6 semanas fora, cara! É isso mesmo, infelizmente! Vamos ter que tirar aí o nosso mito aí, o nosso goleador! E vamos colocar aí o Lautaro Martínez no lugar! Ainda bem que a gente tem outro jogador sensacional pra colocar no lugar dele ali, beleza? E vamos colocar aqui, rapaziada! Eu preciso de um outro atacante aqui também, ó! A gente não tem atacante pra fazer... Fazer aqui a substituição com o Lautaro Martínez, hein, galera! Então a gente vai precisar contratar mais um atacante aí, beleza? Temos mais um jogo aqui agora, então, rapaziada! Vou jogar com o uniforme número 1! Eles vão com o uniforme, acho que número 2! Apertei ele e não vi! E é o seguinte, cara! Como a gente também... Vamos colocar aqui o... Cadê o De Vridi aqui pra jogar no lugar do Miranda? O Balde saiu ali pra entrada do Policicic e pediu pra jogar... Vou colocar o João Mário também pra jogar no lugar do Nainggolan, rapaziada! Vamos alterar um pouquinho o time aí! Apesar que a galera não tá cansada, né? Não, vamos deixar o Nainggolan ali e depois a gente troca de novo com o João Mário ali, beleza? Então vamos deixar assim! Só o De Vridi, vamos colocar ele pra jogar, que ele não vem jogando por causa das substituições aí! Vamos colocar o De Vridi pra jogar e o Policicic que pediu pra jogar aí, beleza? Nem dá e os 5 minutos, o tempo tá bom, o cara ruim tá aqui na cadeira, bora pro jogo! Bonita festa da torcida aí, rapaziada! A gente vai jogar contra o pior ataque do campeonato, hein? Vamos torcer pra não levar gol aí, senão vai ficar feio pra Inter, né, mano? Rola a bola, bola em jogo! 0x0! Olha aí! Ai, pega, pega, pega! Isso! Sobrou! Nainggolan bateu! Nossa! Já levamos o perigo aí no comecinho do jogo, aos 3 minutos aí! Mandar essa bola na área, vamos procurar quem aqui, rapaziada? Vamos tentar sair um pouquinho aqui, ó! Vamos tentar um lotar o Martínez! Vai pra cabeçada, fechou dois em cima dele ali, complicou, né? Ó o Policicic, cruzamento... Ah, mas não era pra cabeceada aí não, Mendes! Domina e bate pro gol, cara! Olha a jogada pro Martínez! Nossa, que paulada na trave, mano! Quase que arrancou o gol de lá! Cê é louco! Olha a jogada nas costas do Mendes ali! Cruzamento na área! Quem é que chega? Tira de lá! Defesa por baixo do jeito que deu! De forma maravilhosa a pasta de Lazaga! Escanteio! A bola na área! Olha aí! Nossa senhora! Será que a gente vai conseguir sair bonito no contra-ataque agora? Policicic na velocidade! Quem tá ali em cima? É o Nainggolan! Vamos, meu irmão! Vamos, meu irmão! Olha como os caras são rápidos, velho! Olha isso! Os caras são rápidos pra caramba! Nainggolan trouxe aqui pro meio! Bate! 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 Não deu! Não acredito que eu perdi esse ataque, velho! Putz, que bosta, mano! Eu perdi esse ataque! Não podia ter perdido esse contra-ataque muito bom aí! E a gente construiu! Olha a bola! Pro Lautaro! Combinou! Girou! Bateu! Pro gol! Pro gol! Pro gol! Pro gol! Do Lautaro Martínez! É isso! É isso, meu irmão! Grossovich vai lá, comemora! Zero espaço, né, velho? Não pode dar espaço pro Lautaro Martínez, né, cara? Olha lá! Dominou de costa pro gol, girou e bateu! O goleiro não conseguiu ter reflexo rápido ali! Olha como dominou, girou batendo ali a bola pro fundo do gol! 1x0 pra Internacional! Olha o contra-ataque! Vamos, 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 vamos rápido! Vai na engolã! Bonita bola! Brossovich! Olha o Lautaro Martínez no meio! Bolão pra ele! O bolão pra ele! Vai, meu irmão! Faz o seu! Ah, vai sobrar a Policic! E a gol! Tá nada! É gol nada! Tá impedido! Tá impedido, velho! Acredito! Olha aí, que droga, mano! Mano, essas bolas só sobram pra máquina, eu falo pra vocês, cara! Quando sobra pra gente fazer ali, tá impedido! Final de primeiro tempo, rapaziada! A gente vem vencendo aí por 1x0, molecada! Pra que o time não canse, eu vou fazer aquela substituiçãozinha de praxe, eu vou colocar aqui o Baldeia ali já no meio, no lugar do Policic! O Vecino, cara, que sempre cansa mais rápido aí também, mano, eu vou tirar ele e vou colocar aqui o João Mário, atraso aqui ou na engolã e subo o João Mário. Pericite vai ficar, Lautaro Martini está ali também, e é isso aí, rapaziada! Vamos pro segundo tempo! E essa bola nas costas, tem que tomar cuidado! Tira de lá, zaga, bonito, desarme, bonito, desarme! Vai, Baldeia, vai, Baldeia! Vamos, meu irmão! Já sai lá, rapidão, no contra-ataque! Tem o João Mário no meio! Aí, o Lautaro não vai chegar! Caraca, mano! Eu pensei que ia chegar essa bola, velho! Deixa sair, não! Vamos embora, vamos embora! O que é jogo? Grossovich, João Mário, tocou! Hum, sobrou bonito! Nossa, cara! Se essa bola não pega na defesa, eu acho que tinha endereço, hein? Vamos dar uma olhada aqui, a posição da câmera aqui não é legal pra gente ver, mas eu acho que essa bola tinha endereço, hein, meu irmão? Vamos cobrar ali. Nossa, que cobrança horrível, cara! Cobrança horrível! Horrível! Grossovich, que ele está ali, ó! Na Engolã! Ai, na Engolã! Quase que eu consigo abrir pra bater! Olha aí, o Pericite! A bola pega na zaga de novo! A bola ainda é nossa! Pressão total da Inter aqui, molecada! Olha aqui! Nossa Senhora! Quase que o Lautaro faz o replay do gol ali, mano! Dominei tirando da marcação, girou batendo ali, ó! Tirou, já bateu ali, ó! Quase que o Lautaro Martínez faz ali o segundo gol da Inter. Internacional, hein, molecada! Vou jogar essa bola mais aqui, próximo do segundo pau aqui, ó! Vai sair o goleiro de soco! A bola sobrou! Grossovich, Keita Baldé! Olha ali! É o João Mário que tá dando posição! Cruzamento na área! Nossa! Tira de la zaga! Uh! A bola sobrou! Vai, meu irmão! Sobrou! Bateu na Engolã no meio, cara! Ai, caraca, mano! Preciso muito desse segundo gol aqui pra dar aquela palmaria! Pra dar aquela tranquilidade! Olha quem tá, Baldé! Trouxe aqui pro meio e fez o toque errado! Pericite! Olha o João Mário! Isso! Tenta aqui! Isso! Abriu! Bateu! Nossa, cara! Que isso! Que isso, meu irmão! Como essa bola passou perto! Olha aí! Mano! Olha, caraca, velho! Como eu costumo dizer, isso foi um pecado essa bola não entrar, cara! Ah, molecada! A bola nas costas! Tem espaço! Cruzamento na área! Eu não acredito, mano! Eu não acredito que a gente toma esse gol, cara! O pior ataque é que a defesa não tira a bola dos caras de lá, velho! Do pior ataque! Olha isso, cara! Mano, por que que... Fala pra mim! Por que que ele não pulou? Depois o De Vridi reclama que não tá jogando, velho! Por que que ele não pulou na bola? Alguém me explica por que que o De Vridi não pulou na bola? Que eu não sei, cara! Eu não sei! Sinceramente, eu não sei! Olha o gol que a gente tomou! A gente pressionou aqui o time, o jogo inteirinho, cara! A gente toma esse gol idiota agora aqui no finalzinho! Tomara que dê tempo ainda! A bola vem com o Naingolã! Tá sem espaço! Olha o João Mário tem uma... Nossa! Vai, Brozovich! Capricha! Nossa, mano! A bola não chega no gol, velho! Sempre tem alguém ali pra tirar essa bola! Tentar jogar da curta aqui! Ali, ó! Nossa, você tem espaço, hein, João Mário? Capricha! Capricha! Nossa! Na trave! Meu Deus do céu, velho! Meu Deus, cara! A gente vai empatar o jogo... Nossa! Isso sem tomar aí no contra-ataque ainda, né? Que isso, mano! Tantas oportunidades! Vai, perigo! Mano, agora é a sua! Agora! É agora! Nossa, mano do céu! É impossível, cara! É tata osso de fazer gol nesse jogo, hein? Esse jogo aqui, eu não sei não! A gente vai empatar em um a um aí! Putz, pressionamos! Putz, é uma sacanagem, cara! Pressionamos o jogo inteiro e não conseguimos sair com o resultado positivo, cara! Final de jogo, rapaziada! Uma falha grotesca! Grotesca do DeVrid, velho! Ele tava na frente... Mano, eu quero ver de novo aqui, ó! Vamos ver de novo o gol dos caras aqui, ó! Olha lá! Olha lá! O DeVrid tá na frente! Tem a frente do... Olha isso, cara! Me explica, pelo amor de Deus! Me explica, cara! Aí vai vir um monte de... Tem os carinha que vem aí... Epa, Marcia, você é ruim! Beleza! Eu sou ruim mesmo, cara! Mas o DeVrid, velho... Ele não pode fazer isso, cara! Ele não pode fazer isso! Ele não seguiu nem o tempo de bola e nem quem ele tava marcando, cara! Foi uma falha ridícula do DeVrid, velho! Infelizmente, a gente deixa os três pontos escapar... Olha isso! Nós tivemos 20 finalizações, cara! Contra três do cara! Tudo bem! A gente não conseguiu acertar o gol ali... A gente acertou 13 pro gol, mas o goleirão salvou várias! Mas, mano... Sei lá! Mais uma semaninha de treino... C-A-B-B-B-B-B-B-B-B-B... Foi bom! Foi bom! E chegou aí, rapaziada, mais um dia de UEFA Champions League! Mais um dia aí de pura pressão! A gente vai jogar aí contra o Tottenham! É um jogo importantíssimo! A gente precisa muito! Muito! Não é pouco, não! A gente precisa muito sair daqui com a vitória! Eu vou jogar de uniforme número 2! Eles vão jogar de uniforme alternativo! O time que vai pra campo é esse, velho! É esse! Lendário! Cinco minutos! O tempo tá nublado! Tá de noite! O cara ruim tá aqui na cadeira! Bora pra partida, meus irmãos! O jogo de hoje pode valer classificação antecipada pro mata-mata! Se o outro resultado da rodada ajudar... Fiquem com a gente! É daqui a pouquinho aqui na EA Sports! Então vamos cortar aqui, molecada, por causa da flag aqui! Vamos torcer aí! O Eriksen tá vindo aí! Deu um hat-trick, né, mano? Então a gente tem que tomar cuidado aí! Escanteio perigoso aqui! A jogada é curtinha! Fez ali o corte em cima do Pulisicic! Pulisic tá ali! Isso! Pulisic, seu mito! Nossa, eles conseguiram descolar! Nossa, cara! Nossa, mano! Eles conseguiram descolar aí no cruzamento, velho! Você tá maluco! Aí, molecada! Beleza! Vamos tentar sair rápido no contra-ataque com o Lautaro Martínez! Tem ali o Naingolã! E ainda tem aqui... Isso! Bolão pro Naingolã! Vai, meu irmão! Faz o gol, meu irmão! Nossa, que chute mais bosta do mundo! E agora, rapaziada, olha a jogada! Mano do céu! Olha o Eriksen! Ai, cara! Olha o espaço que o cara tem pra bater! Fecha, fecha, fecha! Pega o Naingolã! Nossa, mano! Aí ferrou tudo, cara! Na frente do Naingolã não pegou a bola, cara! Ah, até cortei sem querer, rapaziada! Foi mal, velho! Putz, que bosta, cara! Tomar esse gol, mano! Ai, molecada do céu! Tá difícil a nossa trajetória na... Aqui na UEFA, hein, mano! Olha lá! Nossa, passou longe pra caramba! Ai, molecada! Que jogo embaçado! Rapaziada, eu vou jogar o Pulisicic aqui pro lado esquerdo, vou tirar o Pulisicic que não tá muito bem na partida aqui, eu vou colocar o Baldé e vou fazer aquela de sempre aqui, ó, vou atrasar aqui o Naingolã e vou jogar o João Mário lá na frente, beleza? Vamos torcer aí que a alteração surta efeito e a gente consiga o gol de empate e posteriormente a vitória aí se tudo der certo, né? Olha a bola do João Mário, bolão, vai Pulisicic na velocidade, meu irmão! Fez o corte! Nossa, o cara não caiu no corte não, velho! Isso! Vai, João Mário! Nossa, mano do céu! Vai de bola na área, quem é que vai subir ali? É o goleiro, tirou de primeira, sobrou, Baldé bateu, nossa, bateu no meio, em cima de todo mundo ali, tinha 333 mil nego dentro da área. Vai, molecada, pode ser agora, vamos tentar sair rápido no contra-ataque, olha o bolão, vai o Romário, Lautaro Martins tá passando no meio, a bola vem aqui embaixo, pro Keita Baldé, recebeu, tá difícil, tá marcado pra caramba, velho! Olha, nossa, cara, vou ter que rodar essa bola aqui, velho! Pericite, quem é que sobe ali em cima? Isso, aí o Pulisicic tava ali, rapaziada! Olha aí, João Mário! Que isso, mano? Que isso, é queimar roupa assim, cara? Esse goleiro é mito demais, tá maluco! Sai daí, juiz! Ô, juiz, seu bosta! Vamos ver se vai deixar, se o juiz vai deixar o jogo correr, pode ter agora o contra-ataque, vai Lautaro Martins, ajeitou, Pulisicic, tá todo mundo cansado, mas ninguém desiste! Vai, meu irmão, vai, meu irmão! Trouxe pro meio, vai bater, sobrou, Lautaro Martins! É isso, rapaziada! Que maravilha, cara! Aos 90 minutos do jogo, cara, que isso, meu irmão, o empate saiu. Mano, foi muito merecido, a gente teve muitas oportunidades, velho. Puts, que maravilha de resultado agora aqui pra Inter, molecada! Final de jogo, golzinho no final do Lautaro Martins salvando a gente aqui na UEFA Champions League, rapaziada! Agora, a curiosidade é o seguinte, tomara que o Barcelona tenha perdido, o que é difícil, né? O Barcelona tá com um baita de um time, né, mano? Olha aí, a gente jogou bem pra caramba, cara! Fizemos oito finalizações, cinco a gol, o goleiro salvou, mitologicamente, o goleiro do Tottenham foi mito nessa partida, cara! Não sei como o Lautaro ali foi o melhor avaliado com o 8,2, porque salvou o time ali, mas o goleiro dos caras foi sensacional! E ficou assim, rapaziada! O Barcelona também empatou ali, ó, com um a um ali com o PSV. Conseguimos nos manter aí na segunda posição e a gente tem ali mais um jogo ainda agora contra o PSV e o Barcelona contra o Tottenham. Tomara que o Barcelona ganhe do Tottenham e que a gente consiga uma boa vitória aí em cima do PSV e consiga a classificação aí. Mas isso tudo vai ficar para um próximo vídeo, porque eu vou fechar o vídeo pra aqui e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não se esqueça, like monstro, se inscreva aí se ainda não for inscrito, para de perder tempo e compartilha o vídeo com os amigos. Maravilha! Me segue lá também nas redes sociais, os links estão aí na descrição, beleza? Só clicar e me seguir lá pra gente trocar uma ideia, maravilha! Muito obrigado a você que acompanhou aí até o finalzinho, grande abraço, tchau!